E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online finalmente com cartinhas, um deck realmente baseado na coleção nova e hoje, aqui para gravar com a gente, estou com o Gabriel Semedo E aí galera, beleza? Show! Hoje a gente vai fazer o deck que, bom, segundo as conversas de redes sociais Senhor Thord Rekleev, o ganhador de 3 Inters e fez na última vez aqui top 8 depois de muitas reviravoltas aí, puxadas de tapete ele fez um top 8 aqui na América Latina também então ele fez top 8 em todas as 4 regiões internacionais Aqui, ele postou que, né, ele não vai poder ir no próximo International da Oceania e ele postou que ele iria com esse deck para o International da Oceania é o primeiro torneio, o grande torneio que ele posta a lista antes, né divulga a lista de que ele jogaria e ele disse que ele jogaria com isso, com o Venossaur Celebi ele é muito fã do Pokémon Celebi ele demonstrou isso nas redes sociais falou que o deck é de Celebi e tudo mais o Venossaur está aqui só para ajudar a tancar que é literalmente a estratégia desse deck é basicamente um deck, né, Semedo? que, bom, ele vai ser meio que um auto-in contra girashas ávidas conforme o Semedo já tinha falado e ele vai ter aquelas auto-laws óbvias que vai ser contra fogo pode ser um Blast Cephalon, pode ser um deck com Kyaui que esteja voltando, um Ho-Oh daqui às vezes uma versão do Snorlax também com essas explosões de fogo e algum bicho, algum atacante de fogo em si que consiga causar, sei lá, 150, 180 de dano já é suficiente também para causar 360 dificultar bastante a vida do nosso amigo Venossaur não vai muito mais longe do que isso, né e carta nova que tem carta nova pra caramba, né tipo, eu acho engraçado que o Cyrus mesmo, né, mano foi uma sacada bem da hora aqui que eu vi para você tentar porque você vai nocauteando aos poucos com o Venossaur e o Cyrus vai para... não tinha que caber só com esse deck, né mas como a gente tanca tudo o Girashinha está na frente e a gente pode jogar o Cyrus aí que deve estar parado no seu fichário por muito tempo e às vezes aqui pode haver uma utilidade com certeza o que você acha daqui, você vê? tanto de estádio, cara controle de estádio controle de energias olha, primeiro assim que... eu não sei se ele jogaria com isso aí não, hein não sei eu achei que foi um blefe também é mas vamos testar para ver se é broken mesmo, né, cara no teste a gente fica mesmo mais... ah, então, mas eu queria falar que assim, de qualquer forma é uma boa lista de Venossauros, sabe muita gente está tentando montar Venossauros, não está conseguindo eu pelo menos achei essa a melhor lista de Venossauros que eu vi até agora independente dele ir para o Inter com isso ou não, é muito fácil, né, quando você não vai para o Inter você falar que vai, sei lá, de chance aí, tá ligado? mas eu acho que assim, é um bom deck de Venossauros, vale a pena o teste e você me perguntou dos estádios olha, não é ruim, né, porque não vai tomar Shrine não vai ser manipulado pelo estádio do oponente e tal o Lisandre Leves também, que anularia a carta... o skate... o acolchamento poderoso é, chama isso, Jolio o próprio skate, então, assim, ok, tudo faz muito sentido no deck o problema é a Blascephalon, alto loss, assim, alguma coisa do tipo principalmente torneios internacionais, é, sei lá, né, o meta é muito grande, de 25% a 33% de Blascephalon pois é, Blascephalon, você falou, uma escolha boa, né, cara é um deck muito fácil, então, assim, qualquer nível de jogador vai usar um deck desse e... e por ser um deck fácil, né, então, sempre vai ter, e é bom, né, pior que... não é que ele é fácil e ruim, ele é fácil e bom também, então... bom, já que a gente tocou no assunto aqui dos estádios, vamos... o Floresta da Vida, ele cura 60 de dano, tá, de um Pokémon de grama e... cura todas as condições especiais dele então, numa pseudo-mirror aí, que você imaginar qualquer condição especial que colocar o Venossaur achou o Floresta da Vida, a gente cura isso normalmente, a estratégia desse deck não é ter mais do que um Venossaur em campo, tá então, você pode ter alguns Girashis, você pode ter ali Shaimin tipo, encher o banco de Shaimin pra curar o Shaimin, ele cura 20 de dano de Pokémon ativo de grama é, o Girash, ele vai olhar as 5 primeiras cartas do seu baralho ele pode revelar uma carta treinadora e depois ele dorme porém, nós temos o combinho aqui com Skate Fuga que se ele tá com isso, ele custa um a menos recuo, que é o custo do Girashis então, ele vai recuar de graça e mesmo que dormindo ou paralisado, ele consegue fazer esse recuo então, o Girashis vai pra frente numa pseudo-jogada de Gusma aí numa pseudo-jogada de Corda de Fuga no qual a gente tem 4 e 4 Gusmas, então, a gente vai tentar fazer muito esse combinho o Girashis vai achar exatamente o que a gente precisa, porque vai olhar 5 se tiver com 2 Girashis em campo, olha 5, troca pra outro Girashis, olha mais 5 e aí a gente vai estar sempre, teoricamente, com o treinador que a gente quer os Shaimin estão aí no banco pra, tipo, o seu oponente vai olhar pro seu jogo e vai falar eu nocautei esse Venossaur? se não nocautei, ele vai querer acabar dando alvo em outros Shaimins aqui, outros Girashis se chegar a esse ponto dele ficar matando os menininhos aqui, de 70 de vida você vai ter, tipo, cara, um Celebi aqui, tipo, com 270 de vida e cada vez mais com energia, ele vai começar a bater 150 em todo turno ou vai começar a bater, esse ataque aqui é 50, mas é 80 de dano garantido porque ele vai tomar 10 do Veneno e 20 do Queimado então, também nocauteia diversas coisas, sabe? Muito positivas aqui, por uma energia a mais, 150 sem dano e o GX desse garoto simplesmente causa 180 de dano e cura toda a vida dele ele tá prestes a morrer, todo o lance tanker do deck não tá funcionando você não tá conseguindo dar a Gardena, não tá conseguindo usar o Floresta da Vida no mesmo turno usou o Shaimins, ele tá numa... ficou com uma quantidade de dano que ainda vai ser nocauteado dá o GX, ele cura tudo, você corrige esse turno e se tiver com uma energia a mais de grama, ele ainda compra a carta tipo, ele volta todos os recursos da pele de descarte pro deck vocês lembram do... do Lisandre, né? Como é que chamava o Lisandre? Aquela carta do Lisandre? o... o Tramp Card Lisandre, o Tramp Card, né? isso, então o Tramp Card foi uma carta que foi banida por recuperar os recursos então aqui você tem, não, vai acabar os recursos de cura, tia, beleza você mete uma Gardena, uma Gardena, tipo, sabe, jogou ali o que você precisava perdeu um giraste, uns skates, tal, perdeu alguns estádios tipo, perdeu um acolchonamento por algum motivo já deu alguns guzmas, já deu algumas cordas de fuga, alocou o seu... perdeu o que for, não interessa, a pilha toda de descarte vai pro deck a carta que fazia esse mesmo efeito, ela foi banida do Pokémon TCG então você... só que agora é um GX com 5 energias pra você poder usar não é um simples apoiador é um pouco mais difícil, mas não deixa de ser muito roubado esse efeito uma coisa que eu sinto falta aqui dessa lista é talvez as poções, sabe? algumas pessoas têm... algumas listas que eu vi rodando de Venossaur era muito importante ter as linhas de poções ainda mais com esse GX que ele recupera depois você acaba curando no tempo certo mas aqui ele apostou em, ao invés de ter poção ter a poção, tipo, quase uma poção meio que fixa com o Shining ele usa uma cópia... quantidade de cópia maximizada do Shining vai pra 4, é meio loucura mas é isso aqui ele tem o Reserva do Paraíso Aether ele vai receber 30 menos de dano, né? todo turno ainda tem mais essa se tiver com acolchoamento aqui, a joelheira ele vai pra 50 mais de vida porque ele tem 4 e com o Shrekul então ele vai pra, tipo, 320 com o estágio da Reserva Aether 350 se ele tiver sem nenhum dano o cara tem que dar 350 de dano nisso pra nocautear se for um Blaséfalo, na maioria das vezes ele vai ter que descartar 4 energias ok matou o primeiro Venossaur, o Celebi ele vai ter que fazer isso duas vezes perdeu 8 energias pra tirar é meio que a nossa autoloss do momento o resto, cara, teoricamente a gente vai jogar muito bem e ainda encher o saco com condições especiais não vejo um deck tão complicado assim eu não diria que ele é aquele básico, básico, básico pra novato mas também achei que ele por mais que tenha um ar de controle ele não é tão difícil assim, né? é uma energia por turno vai buscar a melhor carta ali depois que você viu a carta que buscou aí que você vai atrás dá um juiz ali no seu oponente sempre que as coisas estiverem ficando muito feia vai controlando e tudo mais se o seu oponente tem 2 pokémon no banco você admete o Cyrus nele ali dependendo da situação pokémons mais importantes e nocautei o pokémon ativo dele ele já fica sem opção pra subir no próximo turno como ativo às vezes você já garante aí uma compra grande de prêmio e, cara, o estado de fada aqui não tem tanta explicação assim mas é basicamente porque você monta um bichão e aí suas energias começam a sobrar então pra dar trabalho pra qualquer outro oponente que, tipo, né a não ser que ele seja fada ele vai precisar de uma energia a mais então você facilmente vai ter essa energia a mais por mais que você bata com 4 energias tipo, sabe uma hora ou outra você vai estar tancando essas energias aí de uma forma muito tranquila é muito difícil montar mais do que um Venossaur na partida então nosso limite é 2 mas ter 4 cópias maximizadas a única explicação pra isso aí do Sr. Tord é pra começar com ele, né então a gente vai entender que ele é o melhor starter pra esse deck fora isso é consistência, né, cara nada mais do que isso, né as demais é, não o deck é bem simples é ligar a energia furar bastante e bater é então bora partir com isso daqui pessoal se você quiser o seu Venossaur Celebi já tá disponível lá a Chaimin não é uma carta muito fácil recomendo que você invista aí nas suas cartas avulsas e pra isso tem o site da Playground SP vai tá na descrição desse vídeo se você colocar o cupom TILSAN você ganha 5% de desconto então qualquer coisa que você precisar aqui da coleção nova Girashi Venossaur Celebi é um deck que tem muitas cartas aqui da coleção nova o estádio então, meu já aproveita no site da Playground o apito do juiz cara, não fica tentando tirar muito esse embuster não, tá se você quiser montar uma lista dessa com certeza invista em cartas avulsas, tá com o cupom TILSAN 5% de desconto e vai lembrar que se você foi um dos felizardos lá que fez pré-venda da sua Ilua 9 dá uma olhada que você tem um crédito em conta no site da Playground beleza? esse rapaz que vos fala aqui hoje ao meu lado no vídeo o Gabriel Semedo é considerado facilmente um dos melhores jogadores do Brasil e o Semedo ele dá coaching cara se você quer melhorar um pouco mais a sua estratégia dentro do jogo eu vou deixar o Facebook do Gabriel Semedo ele ainda tá desenvolvendo ainda ou já desenvolveu esse site? tô desenvolvendo eu entrei em férias mas eu vou terminar então beleza ele tá terminando aí do site mas por enquanto se você quer um Process Code se você quer melhorar um pouco mais seu deck se você quer pegar uma aula ali pra ele ver como é que tá o seu nível e tudo mais e vocês irem melhorando o Facebook dele vai tá aí na descrição pra vocês iniciarem essa conversa beleza? a gente já ganhou Semedo foi muito rápido eu diria que foi a vitória mais rápida que eu já tive aqui no canal ah o deck do Tord né cara é o deck do Tord cara foi meio que bem loucura mesmo nunca tinha visto uma vitória tão rápida dessa o telespectador vai achar que é edição mas ele nem conseguiu ver o Celebi já entrou ali Celebi, Girax, Chaimin só os lendários né cara o único lendário que não é lendário no deck é o pobre Venossaur pois é finalmente um Venossaur jogável olha aí o que a gente queria pegar Blasafalon? é o Blasafalon vamos que vamos aí não vai ter como ah ele vai ficar confuso e vai dar coroa mano acredita vamos ver só o deck do Tord mesmo tem que ganhar e eu também acho então a galera que tava treinando pro Special Event já tava rolando as cartas novas né e aí pô o pessoal tinha que dar uma aquecida assim no online pra se preparar e tal jogando contra Pikachu e Zeckron aí muita gente já começava a partida viu um tag team já existia não deve ter sido isso alguém tá treinando ainda com o formato antigo pode ser faz sentido foi pólio o deck team é meio embaçado né sim é meio desproporcional ah mas assim sei lá o Pikachu e Zeckron o pessoal fala muito bem esse aí eu quero gravar também mais rápido possível mas me pareceu o mais simples deles então eu deixei pra tipo assim ah se tiver tudo dando errado jogo com ele até sozinho assim mais suave de forma mais tranquila pode crer cara vou começar a pedir pro pessoal beber água tipo nas gameplays saca tem que beber água ah não água é muito bom galera beba água velho vai atrás manda um copo de água aí pra você enquanto você assiste essa gameplay aí senão você não vai conseguir bater sua meta diária de água tô de olho em você tem que beber água 3 litros né velho eu que sou eu que sou grande gordo 3 litros de água ó o cara usa 2 paipou ali hein velho 2 2 é começou o padrão eu vou usar o estádio dele aqui porque a gente pode tá tudo lá tá tudo lá os 4 veículos tá lá é mas tem duas energias no prêmio é meio pesadinho eu acho com certeza e aí vamos de bicicleta vamos de bike vamos pegar o estádio vai a gente já tem um estádio desse na mão ah então vamos pegar a devil esse estádio aí não vai reduzir nada né cara vai reduzir 3 então às vezes pode ser que force ele exatamente a quarta energia chegue na conta da quarta energia então vamos de skateboard né e cintia mas põe o estádio em campo põe 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 é mais pra ele ficar buscando né os bichos é nessa situação nem que seja pra isso é até pensei em manter o estádio porque assim ele tem 3 estádios vai ser uma troca mas como a gente tem bastante estádio também isso põe o giracha dá pra fazer as duas netball uma pro ganossauro e outra pra energia exato e aí você escolhe se quer passar com o girachi na frente vamos passar com o girachi na frente os dois tem fraqueza fogo né tem então eu acho que é é isso faz o shimmy faz né porque não faz 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 sim a juiz é o juiz o juiz pode até baixar o outro girachi porque se ele morrer tem o outro pode até ligar o turno o ganossauro também é isso ah legal o deck pelo menos assim flui muito bem muito bem é aqui as vezes as pessoas podem falar pô mas o importante aqui foi só não perder energia viu galera não é que a gente porque a gente não acelera a gente precisa de 3 turnos não tem o que fazer exato mas a ideia aqui é que realmente a gente tem que ele espera um turno né cara ele simplesmente pode esperar um turno mas se ele esperar um turno e a gente acertar o guzman olha aí olha o blasfé vamos já perder um turno é vai dar um gx aí um prêmio ele vai comprar pelo menos nossa aí acabou o jogo caramba com essa tete e o que fazer contra essa tete matar né matar ele sei lá nossa senhora esse kiwi veio do nada mano a gente tinha que achar a double e bater no t2 vamos fazer isso vamos dar cintia tinha que achar o guzman cara a gente não pode bater na ganadã tem que bater direto no blasfé falão tem que achar energia esse turno na próxima a gente acha double guzman é? é é é o jeito isso aqui é dar cintia primeiro antes do giracho quero tá a nossa missão nesse turno é achar energia ó mano boa beleza vamos fazer vamos fazer acrobite primeiro ó o skate tem o guzman também só que a gente precisa no próximo turno se ele não der guzman primeiro ele tem três cartas na mão o que você acha? eu acho que a gente consegue dar o guzman primeiro então vou ficar com o guzman beleza vamos dar a netball aliás a netball vamos pegar uma energia de planta pra tirar uma carta do deck ok agora vamos usar o giracho pode pôr de planta mesmo a gente pode exagerar aí ah double não pode pegar corda de fuga né acho que é isso não tem nada pra girar a mão é não pega a corda de fuga dá até pra fazer a corda de fuga não tem problema fazer a corda de fuga pelo que eu tô vendo porque ele pode pôr outro na garadela ele pode pôr o blasfé que é um negócio que ele não quer fazer e você quer usar outro giracho é pra ver se a gente tira mais carta do deck compra um apito uma acrobike não sei eu acho que o turno é double que a gente precisa não é é não porque eu acho que a gente não tem quem você quer matar ele ah quero né ele vai segurar aquelas energias pra matar o venossauro a chama gardênia sei lá double nada a gente já tem a gente tá sem grau pôr pega a gardênia ah olha nada em pé também de deixar ele queimado confuso aquela coisa toda né é eu acho que essa é a play do venossauro a gente pode também pôr esse labirinto ah não não pode não porque senão a gente não bate é isso eu acho só passar quando o giracha veio com essa habilidade ele não podia ixi aí aí já era ele teve o blusa aí é GG né meu amigo é não tem muito o que fazer não bom a gente tentou né a gente tinha uma jogada pra fazer a gente fez mas calma aí vamos só ver se vai aqui um milagre sim vamos lá a pegaria escape e aí e aí mete escape ou dá o guzman ali pra ele perder um turno de ter que gastar uma energia com a lady por exemplo é pra dar o guzman e aí acho que agora dá pra baixar o estádio também porque aí ele não ataca tem a sensação que ele com certeza não ataca juiz skate juiz skate é pode ser pode ser o juiz beleza a gente teve nem chance de curar né velho cara a double ali meio que ela tem que encaixar né mano mano bater com o T2 acho que tem que bater com o T2 sabe nessa partida você tem que bater no T2 no Blascephalon se conseguir ok é já é um bom avanço olha pelo menos o GX ele vai dar né não é ruim eu acho que a partida é super tô aqui só vai que tem um pseudo milagre aqui né velho queria ver esse Venossaur batendo por exemplo se a gente achar a double é complica pro cara mas não muito também né ah eu não sei viu se não muito assim sabe é que com a double a gente não tá batendo agora com o estádio só se a gente achar o estádio e achar a double você me deu eu acho que a única forma da gente ganhar cara é subir o Venossaur a gente pode subir o Chai Min que tem o Skate também é verdade subir o Chai Min com o Skate ele nem matou a gente ah beleza vamos dar o Judge primeiro ok olha o Cyrus aí é o Cyrus mas a chama double é vamos dar o Apito pra comprar uma é double agora vamos usar o Girax olha o Skate aí ah vamos pegar vamos pegar o Skate né é eu acho que o que a gente tem que tentar é exatamente tipo sabe é tentar deixar esse bicho confuso se ele der cara parabéns pra ele ah não a gente tá com o estádio ainda hein cara putz ah sim sim é por isso que eu tô falando ele pode matar um Girax a gente vai ficar por um Prazer depois ele vai ter que matar o Amissau né então vamos tentar achar com outro Girax aqui olha a corda de fuga aí olha o Guzma a gente precisa de energia de grama pra eu bater os outros ataques tá vamos pegar o o Gusma né pegar o Gusma ele não vai recuar esse glacefalon tal não então é isso eu ia ter que ligar no ativo pra bater o Shaimin o Shaimin tem quanto de vida ah mano ele tem Gusma e aí ele recuou no HNADEL ele consegue puxar energias energias e energias acabou né isso aí não só se ele esquecer os estádios mas se ele botar o mano ativo ele ganha é falta do turno beleza acabou mas é isso né não tem muito mesmo pra onde correr cara não sei pra onde correr contra isso daqui não a gente tentou fazer alguma coisa mirabolante mas não dá cara é uma uma autolossia terrível aparentemente eu queria ver batendo no T2 sabe o Venossaur batendo no T2 ver se realmente você consegue mas numa melhor de 3 né velho numa melhor de 1 ainda vai agora ah o cara matou o primeiro Blaster falando desentouro o Beast Ring e vai levando um por turno é olha aí agora começou melhor hein a chama double é agora tá melhor mesmo não é fogo sei lá vamos baixar tudo aliás vamos os Chimins todos vamos não sei se precisa não ainda não dando sóra aí o cara vai ficar dando gusmo é spread é isso aí double olha pra gente não tomar o o coco T1 a gente poderia até botar esse estágio a gente vai achar o nosso depois não pode ser arriscar vamos vamos dar sim parece simpático essa estratégia bicicletinha 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 uuuh juiz né ou não ah pegaria double cara olha ele não vai bater mesmo já tendo double é porque a gente tem de grama na mão né a gente quer de grama a gente tem outro venusauro e tal bom vamos pegar o juiz a gente não tem suporte é tem que tem que é só um venusaur eu vou ter medo nessas partidas é só um então beleza acho que a gente fez um bom setup caramba eletropaula pra que né só ser ah que dó ele vai quebrar o estádio nossa provável né vai achar o punição beleza achou achou nossa mas tá de boa o venusaur tá vivasso ele bateu 80 20 20 no T1 é mas a gente tá tipo praticamente quebrando as pernas dele também é a gente vai se curar inteira né praticamente ele tá com muita carta na mão vai tomar um juiz boa gostei se não comprar básico perdeu né e aí juizão ou bola bela não juiz se achar aquele aiter ficava engraçado vai que acha né faz o de baixo a gente vai acabar perdendo o juro é a gente vai dar mais deno pra ele né floresta da vida tá bom pra você peraí a gente não tem suporte acho melhor assim ou não ou já quebra ah melhor já quebrar né eu acho quebrar vamos caramba muita cura porque a gente pode se ele não achar o estádio a gente cura um shaimin ali inclusive eu acho que devia ter curado um shaimin viu eu cliquei no ele já não vai poder atacar ele vai ter que achar outra double e outro pokemon ou vai ter que dar um blues vai ter que dar cara ficou queimado perdeu o jogo tem que achar um básico nossa senhora é tem que achar essa boladinha aí se não tomos 20 do queimado já garantido e a passimia show nossa o venusauri é brabo a gente é básico né cara passimia não gosta muito de básico não não realmente se der que tem umas auto-win bizarra né básico com mil de vida cara eu só queria que o estádio ficasse um turno velho pra gente fazer o rolê do shaimin acho que ia dar um baita controle porque pô se curasse velho os shaimin a gente ia ter dois shaimin curados aqui no próximo turno né sim ó tá sem não tá quebrando o estádio até agora vamos torcer né ó tá com cara que não tem santuário não né até agora é geralmente é a primeira coisa que baixa né se não tiver acho show vamos tomar uma porradinha eletropoder pra nada eletropoder pra nada é pra nada não ele tentou e acertou olha ousadia ousadia ok beleza vai morrer uma simia é ele desistiu não fazia sentido nenhum ele atacar com esse bicho nenhum mesmo paciência né acho que ele esqueceu viu cara que já tava queimado esse aí foi dele esquecer né cara o cara clicou errado ele esqueceu com certeza ele esqueceu que já tomava os 30 garantida o mesmo dano cara esqueceu total quero jogar primeiro por que não já sou lento pra caramba olha esse setup inicial cara só que tem que comprar algo né tem que comprar muita coisa na verdade viu não ainda tem bastante carta pra comprar e aí vai de apito vai de apito vai de bikes acho que a tela é prioridade né eu acho já busca o venossaur né já busca o venossaur antes de dar o giracho acho também que sei lá tem que dar outra o cara desistiu tá o pessoal tá desistindo na hora que mostra o venossaur o pessoal não pô e era um slug mano e é porque eu acho que deve ser zoroark control zoroark é meio sim tem bom mas se fosse control mesmo ele ia remover nossas energias ah mano mas ele tem quantas emoções por mais que tenha um oranguru e tal será será que chega no dano ah não sei acho que não chega não mas é que se não morre não morre não morre não morre não morre olha aí esse aí também é auto-in esse negócio aí se for o que eu estiver pensando acredito que seja a gente vai pegar o cara da Crocs representante da Crocs aí olha aí achou uma bola tela a gente tá batendo no T2 sem pressão põe a double no venossaur tag team o cara fica meio desesperado né não o cara pira opa vai rir um bicho grande aí nesse dito será que vão tomar um juiz no T1 pra dar uma dificuldade o cara já o cara já conhece o deck tá ligando o double ah ele não vai bater não vai matar é tá tá certo ele né não ele tá certo é zorolike né se for zorolike eu acho embaçado é eu acho que eu acho que é auto-in vamos ver se realmente ele consegue fazer um controle aí eu tô curioso pra saber qual que é a tete de água hein que tá rolando tete de água que tá rolando ele botou uma tete de água tem uma tete de água não sei eu vou chutar a gold deck pode ser né bate e e aí juiz reserva só reserva acrobite primeiro acrobite sempre filtro opa pode pegar a planta aí então você não quer girar a mão mais não vamos ah tá você já tinha ligado a double não tinha visto vamos colocar vamos dar cintia né vou colocar o site da cintia não tem que achar os chai min tem que achar as coisas não baixa ainda foi mal já tinha clicado não beleza só finaliza é porque ele vai dar gusma certeza não ah não mas deixa ele dar gusma é muito fácil a gente tirar esse chai min da frente pô tem 18 cordas de fuga no deck 3 skate não não ele vai matar né ah se ele matar beleza o venossaur volta batendo 80 resistindo infinito e deixando o cara que matou esse chai min na pior sabe nas últimas o cara tem um peito em lisa velho pelo amor de deus tati zack mano o cara já descartou o like and rock porque o like and rock apesar de matar todo mundo com gx ele tem uma pessoa que ele não mata com gx que é o venossaur que é o venossaur é não isso é engraçado pela primeira vez o o cara o cara já até descarta assim ele fala esse aqui não vai jogar nada é engraçado ó a cerola era importante hein garoto olha aí tomamos tomamos foi pra frente floresta né acho que é a play é compramos bem compramos bem compramos bem olha lá pô funcionou o deck tá funcionando mano é muito fera esse deck cara muito da hora e aí olha o colchamento agora é só abraço tá amigo é isso aí fiz um girash velho por fazer vamos quer dar todos apitos todos apitos é tem que dar pra ver se acha o shaimin já cura mais dano também pode ser crucial né achei um skateinho aqui põe no girash não 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 precisa não deixa na mão ele não vai dar judge então beleza complicação pra você aí senhor zoroark boa sorte pra você oitentinha garantido agora o coroa do queimado olha lá como dá coroa no queimado olha aí mais vintão garantido isso é louco mano o bicho fica todo podre olha aí tomamos um juiz nossa isso que eu falei que a gente não ia tomar de boa de boa suave tomamos um juiz e uma corda de fuga na mão saca tipo esses bichinhos saem da frente e se ele quiser matar o bichinho ele que mate sabe tipo ok é mais um turno pro venossaur e aí achamos energia de grama agora é 150 né meu amigo sim tem boi vai morrer se ficar vai morrer mano ele vai dar um GX cara na gente é isso que eu tô vendo é isso ele tá preparando pra meter um GX na gente é isso ele vai fazer isso mano ele se bateu nossa se bater o primeiro ataque ele tá vivo a gente pode fazer um pseudo segundo venossaur começar no banco o que você acha? a gente mata mesmo tá dando 50 mata falta 70 só bater o primeiro que você tá matando então vamos fazer o segundo venossaur com certeza tem base velho olha o que o deck te proporciona o cara desistiu o deck é bom tô começando a achar que o Thord realmente ia com esse deck é aquele descanso mental né Blascephalon beleza chão é ele vai comer e tal vou comer tomou um lanche ali e cara vou assistir as outras partidas na mesa imagina a tiltada que os carinha dá quando ele abre esse divino no faro também tem esse fator né ah eu acho que a carta ela não vem como ela não vem como fraca não sabe tipo igual um Eevee Snorlax que a gente tipo ah é bom mas será que vai jogar eu acho que ele o Pikachu o Zecron eles vieram sabendo que tem jogo cara não é os três são bons é o Snorlax eu ainda tenho dúvidas sabe eu não sei tipo qual que é a pegada dele é dentro do Malamar como é que é isso sabe tipo aí mano começamos de girar achei Charlie Brown mano e aí sabe eu sei que mano começar com girar Charlie Brown é muito embaçado girar Charlie Brown fome olha aí outra ou outra win cara se pá vamos lá bicicletinha sempre sempre olha aí bola a tela né achar o Venossaur energia no Venossaur ou não que a gente tá podendo pode ir grama cara é bem importante isso vamos 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 Venossauro Venossauro padrão ele vai desistir olha se ele era se ele ia ganhar segundo o Zoroark não eu tenho eu tenho certeza que o deck é auto-win contra o Zoroark entendeu o Zoroark não chega no dano você é medo e o Venossaur cura cara Shai Min primeiro Giraxi né não faz sentido ou você quer dar a Cintia primeiro não pode baixar o Shai Min baixar o estádio e dar a Cintia não tem muito segredo sem Giraxi sem Giraxi sem Giraxi agora tem dois Giraxi já inclusive a Pitin ou não a Pit a Pit a Pit cavucada tem que pegar a cavucada tem que achar a Double né inclusive e aí dá o Giraxi você vai querer dar um Giraxi só esse turno ou vários como é que vai ser a história e aí pega aqui porque a gente tem Giro na mão pode pegar pode pegar a gente pode usar o segundo Giraxi também não tem problema nenhum então bora usar o segundo Giraxi buscou olha aí bola tela skateinho skateinho pra ficar no loop ah então a bola tela pelo menos pega um Xaymin não pode ser você tá com medo tá precisando de Xaymin é que a gente já tem escape então eu tô tranquilo de recuo então vou pegar a bola tela é bom pra filtrar o deck porque eu tô com medo da gente achar a Double viu a gente tem que achar essa Double no próximo turno isso é um fato exato não então é importante pegar o Xaymin cara cadê as Double aqui como é que tá de Double aqui inclusive 4 tem 4 é vamos filtrando aí ah mano o setup humilde aqui beleza passei pro oponente na humildade pode ir bora ainda acordei não que mude algo mas é isso aí mano podia ter feito um ou dois Giraxi Charlie Brown ah não o segundo Giraxi Charlie Brown não precisava não alguém vai morrer nesse turno viu já que ele fez essa play aí pra nós no caso nós vamos matar alguém porque bate 80 o Venom é D280 por isso que não compensava nem pegar o skate porque a gente poderia até perder se ele nocauteasse ok vai dar uma leile aí será vai me espacinho pra nada não vai fazer leile nada olha aí Cintia direto na cara ou o Giraxi primeiro é não escape rope primeiro se ele der rocker qualquer coisa ele vai morrer então vai dar um Zorua igual vou subir o Giraxi primeiro isso boa Cintia zona Cintia zona tem que achar a double viu galera por isso que eu não liguei a de grama achei a double ixi meu deus aí virou passeio mano virou passeio eu não tenho o que fazer cara isso aqui é bizarro olha o skate aí mano como vem dá pra usar os dois Giraxi meu amigo olha o que vocês estão vendo o que está acontecendo aqui eu quero saber se vocês estão vendo o que está acontecendo porque é muito absurdo isso aqui como eu estou feliz de ver os huracos tomando pau de novo vamos pegar uma Cintia para garantir como é que é isso aqui é dar um Cyrus dependendo a gente ganha a partir no próximo turno não queria falar não o cara desiste tem que fazer é meio embaçado dependendo se ele não faz nada ainda mais que ele fez o setup meu humilde no próximo turno a gente dá Cyrus ele volta dois do banco o Cyrus ia ser brabo nossa legal legal vamos para a última vai está indo muito porque o deck é meio rápido mas acho que todo mundo entendeu o que é que está rolando é se for o Blascephal é aquele passeio que a gente tomou se não for e aí pior que eu e o Alex cara a gente gravou uma gameplay contra isso daqui a gente até conseguiu ganhar mas para ganhar disso aqui tem que bater Coranguru aquele golpe de deixar confuso você tem que arriscar os confusos entendeu se deixar isso aqui batendo é um abraço você não tem o que fazer sei como é eu estou muito tranquilo aqui por mim eu faço bola bola para Pokémon Pokémon energia no Venossaur eu também eu também farei a mesma coisa isso double bola quer buscar dois chimings é pode ser já mete um juiz nele também para ficar tranquilo nossa ou espera ele dar baliza bom não você que sabe aí teria guardado a bola tela então para a gente bater certeza aí a gente jogou errado é não mas não se tivesse guardado a bola para a energia não realmente então vamos só dar o juiz que a gente estava só inclusive acho que essa era play a gente mandou mal é acho sim mas tudo bem muita sede muita sede muita sede ao pote a gente podia ter voltado o juiz ali inclusive olha aí como acha é é viu mano teria sido uma baita jogada viu guardar aquela bola tela guardar o juizinho teria sido muito bom com tudo que veio teria sido muito bom mesmo é um garodz aí lavei garodz garpa quer baixar o skate ou guarda tudo vamos só da cintia mesmo nossa veio a energia de grama ainda bem ufa bateu né bateu bateu morreu nossa senhora queimado com o pulo né amador mais skates bom se continuar desse jeito a gente entra naquela versão do outro jogo que a gente já pode fazer um venossaur double nele que ele já bateu de baliza então a gente já começa não na verdade vai dar não não temos né o girashi boa bom não tem girashi aqui pra poder meter esse dá pra meter o paraíso ah não dá pra meter o cyrus mas o cyrus também atira uma carpa do tampa não tem tanta coisa mas é simpático vai é simpático não tem dúvida eu não lembro o quanto que tem o garot tem 160 né ele fica vivo infelizmente oi o garot tem 160 né ó o pau bola tela aí cara se for 150 é passeio sim se ele tiver 150 é passeio total eu acho que é 160 é 150 passeio que pena caramba o tord pensa em tudo ai vamos tomar um porradão aí mano caramba mano você viu o que ele fez esse não não você é medo nada mata o venossaur mas tipo foi fiquei com medo cara caramba você me deixou bem tranquilo agora nada mata só o blasfé literalmente nada mano a gente tá com 350 de vida você é medo é verdade 350 mano você sabe que é 350 isso é um verdadeiro tanque mano é o seguinte aqui vai buscar energia pra matar beleza é o que tem que fazer ou você quer dar o gx pra ficar suave na nave gx né o gx pra ficar suave na nave porque a gente não tá muito bem não se não der o gx por mais que perca o efeito extra o efeito de voltar do descarte ah não precisa é pois é não faz sentido nossa senhora mano não tem base isso aqui não isso porque o cara achou 6 energias no topo foi tipo um dano quase maximizado mano nossa vai ter uma roleta agora ele vai desistir tá de parabéns esse deck 4 4 é nada né 4 a gente não é cócega mais 3d se a gente morre mais 3d se a gente morre não mais 3d se ele perde de default a energia volta pro dex medo a energia volta é por isso que ele faz o loop infinito saca ah pode olha a gente pode matar o gairos é sempre bom né não tem que matar o gairos e ele não mata a gente na volta a gente com 80 de vida ele não mata a gente na volta saca é tô percebendo já tô percebendo que o negócio aí é é mais sério e é isso aí ó ó o garoto aí o crack nossa senhora é o crack e aí acho que foi deu bem né a gente tá com uma série de vitória de 5 aqui numa única gameplay acho que deu né é blast você falou que a gente já sabia o que ia acontecer não tem muito segredo mesmo o resto se o cara for em stefanina ivanov lá montar um ho kiaui ou montar um kiaui qualquer que seja o kiaui sozinho ganha do venossaur basicamente é isso eu acho é daquela tancada não tem o que fazer se você tem um bicho que bate 150 de dano com 3 energias aí pode dar um kiaui nele é isso aí vai matar não tem pra onde correr mas fora isso o tanker segura suavaço tranquilaço bastante bom é isso eu curti muito mano eu achei que bom é literalmente que a gente explicou não tem pra onde correr sabe exato não é super simples a estratégia ela é bem explícita não morre pra nada não morre pra nada nada e olha que a gente não deu as curas do Isaac o deck ele consegue dar umas curas bem louca que é tipo 80 da gardênia 60 do estádio e cara vamos lá 140 cara você tem 4 xaimins vai que consegue né 220 você cura em um turno é isso tem mais cura 220 você cura em um turno não tá bom demais já né bem suado então é isso sem medo muitíssimo obrigado velho eu curti demais gravar foi meu primeiro gameplay de tag team achei bem engraçado ah não é uma delícia adorei muito obrigado é meio roubado os bichos com certeza é isso vamos jogar uns torneizinhos depois que isso aí nos online pra divertir mais bom sem medo muitíssimo obrigado velho pela participação tamo junto mais um dos pilares do nosso time aqui da Playground facebook do Semedo vai estar na descrição site da Playground também vai estar na descrição 5% e nesse momento cai o mundo na casa do Semedo meu amigo caramba São Paulo inundada olha o barulho dessa chuva meu Deus tá complicado é isso pessoal espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus a gente volta aqui com mais uma gameplay de mais um deck de só em lua nova pro seu entretenimento pra você ir conhecendo os decks por aqui beleza? Semedo valeu demais tamo junto aí galera valeu bro fish dos brothers pra encerrar tamo junto tchau 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 E aí